Bom dia pra quem já foi examinado pela pediatra, né filho? Mamãe tá aqui tomando café ainda. Já comi um pãozinho, pai tá aqui, neném ficou a madrugada toda mamando, né filho? Eu tava deitada até agora, acabei de ser levantada aqui, sentada, né, pra tomar café, e meio dia eu vou levantar pra tomar banho, pra andar. Tu nem viu a obstetra passando aqui, né? Ela passou aqui, tirou meu curativo. Tava dormindo. Não, ela veio rapidinho. Ela tirou meu curativo, falou que depois quando eu tomasse banho era pra andar no corredor. Do dia, rotina. Não. Nem tá aqui, ó. Ai, mãe! Estêvão nasceu ontem às 11h28 da noite, agora são 8h54 da manhã. Almoçinha acabou de chegar, ó. Abri aqui pra mostrar. Estêvão mamando. Como é que abre, amor? Abriu, abriu. Ó, couve, abobrinha, um franguinho, arroz, feijão, tem uma sobremesa ali e um suquinho. E aí, tá bom? Estêvão tá aqui mamando, ó. Foi só falar, o almoço chegou, começou a chorar. Acho que era o almoço pra ele também. Gente, essa criança tá no peito o dia todo, a noite toda. Meu Deus do céu. Pessoa de banho tomado. Olha a folga. Meu pai tá mandando mensagem. Levantei, lançou o trocado. Banho tomado. Seu Estevão dormindo. A enfermeira veio aqui pra me ajudar a ir pro banho. Lavei meu cabelo, gente, tá todo embolado, suado. O papai fez ele mimi. Esse bezerro. E agora tudo limpinho, arrumadinho. Devidamente. Né? Ajeitada. Mozão tá aqui, ó. Banhozinho tomar também. Eu podia ir embora, né? Acabamos de jantar agora, ó. Vamos dar uma andadinha com o neném. Vamos andar um pouquinho, filho. Sai do quarto. Tá olhando, né? Vem, amor. Vamos andar um pouquinho. O obstetra pediu pra andar um pouquinho, né? Por conta da cesárea. Mostra aqui. O papai tá levando o neném aqui, ó. No carrinho. Mamou um pouquinho lá no final do corredor. Aqui é o postinho de enfermagem. Vou dar um pouquinho aqui no corredor. E tem uma salinha de estar aqui fora. Ó, gente. Salinha de estar que tem aqui. Sofazinho. Uma televisão. Olha, gente. Agora é a hora da pesagem. Deixa eu mostrar aí. Ele tá peladinho aqui dentro do cobertor. Só de fraldinha. A gente vai tirar e vai pesar pra saber quanto que ele tá de peso agora. Tem quase 24 horas que ele nasceu. Vamos ver quanto que tá agora. É normal no início o bebê perder um pouquinho. Vamos ver. Ah, ele achou a mão. Por isso que ele tá quietinho. Oi? Mamãe acabou de fazer um pacotinho com o neném. Bem apertadinho. Será que agora a gente consegue descansar? Pesamos ele. Tá com 3,190. Perdeu um pouquinho, mas é normal. E fez o primeiro cocôzinho depois que nasceu. Né, filho? Agora são... 9h20 da noite. Estamos aí finalizando as primeiras 24 horas de nascida, né, bebê? Opa! O que é isso? Tá muito. Né? Papai tá aqui. Charutinho. Tá. Música Música Legenda por Sônia Ruberti